Policiais militares da 23ª Companhia Independente receberam uma denúncia que na Vila Cléria, em Goianira, havia uma residência que estava ali os indivíduos traficando drogas. Ao chegar no local, eles constataram 176 pedras de crack prontas, toda endolada, pronta para venda e R$ 89,00 em dinheiro, além de dois celulares. Na residência, estava este menor de 16 anos de idade. Estou aqui com o sargento Walter. Vamos nos contar aqui, Walter. Vocês chegaram no local, havia apenas o menor na residência? Não, estava ele juntamente com dois maiores. Estavam fazendo uso de droga lá na residência, fazendo uso de droga. Bom, vocês receberam a denúncia que lá seria uma boca de fome, não é isso? Isso. A gente, por várias vezes, a gente recebeu a denúncia de que lá estariam vendendo droga. Ao chegar no local, vocês entraram para dentro da residência e acabaram deparando com isso tudo, 176 pedras. Os maiores são consumidores, são usuários. O que vai acontecer agora com este menor e com os maiores? Sim. O menor, ele estava lá fazendo assim a vigia da casa e ele assumiu que ele estava ali vigiando a casa e, portanto, a droga acabou ficando por conta dele. E os maiores estavam apenas fazendo uso da droga. Chegaram a dizer aí quem seria o patrão? Não, não. Não chegou a falar, não. O delegado vai fazer o procedimento do BOC contra ele e vai encaminhar para o conselho tutelar da cidade de Goianira, que posteriormente vai comunicar ao juiz, né? De quem é essa droga? Essa droga nem de nós não, moço. Ele não estava comigo aí. Como é que você não tem quem é meu? Você estava vigiando a casa para um menino só que ele foi trabalhar? Não é minha, não. Chegou a dizer para você que lá tinha essa droga? Não. Este menino que você estava olhando a residência para ele, você colaborou com a polícia para que a polícia o identifique e, possivelmente, o responsabilize por essa droga? Não, mas eu não sei no que ele está, não. Já foi embora já, devemos. Sabendo que eu estou aqui, daqui foi embora. Você é usuário de droga? Eu não sou usuário de droga, não, moço. Eu estudo, faço projetos, mas eu não me escuro droga, não, moço, para puxar. E aquelas duas pessoas que estavam com você? Não, são meus colegas só. Você estava usando? Hã? Estava, só o meu que estava fumando. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver com a pedra? Não, não tem nada a ver, não. Ninguém tem nada a ver com a pedra nenhuma, não, moço. Bom, então o dono da caixa jogou numa lata, né? Uhum. E agora? Agora, vamos ver o que vai fazer, né? Seja o que Deus quiser. De novo, a menoridade em questão. Um rapaz todo articulado, já preparado para se defender e vale acrescentar o que eu já disse aqui hoje no programa. Eles aproveitam, eles aproveitam os adolescentes, aproveitam que a lei os protege, de certa forma, e colocam eles para encabeçar o crime. Será que realmente ele era o responsável por essa droga? Agora, certamente tem um tubarão por detrás aí. Então, o adolescente coloca o menor ali, que a lei é mais branda com ele, ele toma conta e o responsável e o traficante, ele fica ali resguardado. A lei não chega até ele, a polícia não consegue chegar até ele justamente por causa desse artifício. Atenção, gente, acaba parecendo que a gente fica falando aqui, falando aqui para as paredes, mas estamos em ano eleitoral, eleições vêm aí, 2014 eleição estadual. Então, vamos criar, vamos prestar atenção nesse tipo de coisa aí, porque precisa mexer, precisa mexer na nossa legislação. Isso aí a gente, infelizmente, vai cansar de mostrar aqui. Agora, o nosso papel é esse, vamos mostrar, vamos denunciar até alguém tomar providência. Atenção você de casa para tudo que você está fazendo, porque agora eu quero trazer para você as ofertas do Tatico, é isso mesmo.